Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Quarto e quinto ano, vamos para mais uma aula de livre. Hoje o nosso tema é sobre as queimadas da floresta amazônica. Trabalharemos a habilidade pensamento crítico e é um assunto em que nós estamos escutando muito falar, um assunto que está em evidência. O que é uma queimada? Queimada é uma prática primitiva da agricultura destinada principalmente à limpeza do terreno, para o cultivo de plantações ou formação de pastos com o uso do fogo de forma controlada, que às vezes pode descontrolar-se e causar incêndios em florestas, matas e terrenos grandes. Então a queimada é uma prática primitiva lá dos tempos do início da civilização, em que eles faziam as queimadas para fazer agricultura, para limpar o terreno, para cultivar plantações e também para formar pastos. Esse fogo era para ser de forma controlada, só que às vezes dependendo do vento e da quantidade de folhas secas, pode causar incêndios de grandes proporções. Vastas áreas foram destruídas por desmatamento e fogo nos últimos anos, enfraquecendo o solo e até mesmo uma vegetação que resistiu às chamas. Especialistas preveem que 2020 terá novos recordes de destruição ambiental. O ano de 2020 está se configurando como um novo período destrutivo para a floresta amazônica no Brasil. O desmatamento aumentou significativamente, de acordo com observadores, e muitos especialistas temem que a região possa ver uma repetição dos destrutivos incêndios florestais de agosto e setembro do ano passado. Dados de satélite divulgados pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em 1º de agosto mostraram que 6.800 incêndios na região amazônica em julho, um aumento de 28% em relação ao mesmo mês do ano passado. E ainda é cedo. Agosto é geralmente considerado o início da temporada de incêndios, que normalmente ocorrem durante os meses mais secos. Mais de 10 mil incêndios foram registrados nos primeiros 10 dias deste mês, um aumento de 17% em relação ao mesmo período de 2019, segundo o INPE. A área desmatada no ano passado na maior floresta tropical do mundo, 60% da qual está no Brasil, foi estimada em 10 mil quilômetros quadrados, correspondente aproximadamente ao tamanho do Líbano. É o nível mais alto desde 2008, segundo o INPE. O aumento do desmatamento traz um risco maior de incêndios florestais, já que muito do fogo que desvastou a floresta tropical no ano passado se espalhou a partir de terras que estavam sendo queimadas para mineração ilegal, agricultura e pecuária. O dano também não termina com o incêndio inicial. Árvores maiores que podem ser danificadas em um incêndio, mas sobrevivem graças ao ambiente úmido, podem finalmente sucumbir ao trauma anos depois. Não há incêndios naturais na Amazônia. Quase todos os incêndios na Amazônia podem estar ligados à atividade humana. As árvores derrubadas para dar lugar ao desenvolvimento econômico são cortadas, deixadas para secar e depois incendiadas. Os incêndios adicionais são feitos para eliminar ervas daninhas das pastagens existentes e limpar áreas agrícolas antigas. E como aconteceu em 2019, esses incêndios podem se espalhar para as florestas vizinhas. Não há incêndios naturais na Amazônia, disse Anne Alencar do IMPAM. Mesmo que esteja muito, muito seco, é preciso que alguém risque o fósforo. Então, é um assunto em evidência. Nós podemos ver nos jornais que a floresta está realmente como uma parte muito atingida pelo fogo. E como diz aqui, não há incêndios naturais na Amazônia. É sempre a ação humana. Seja para limpar um terreno, para fazer uma pastagem, para fazer um pasto, seja para limpar um terreno para cultivar, mas sempre é a ação humana. E esses incêndios saem das proporções, porque devido a muito vento, ao clima seco, vai aumentando e acaba tomando proporções que ninguém consegue controlar. Então, a atividade de hoje, vocês vão realizar uma pesquisa sobre a floresta amazônica, escrever no caderno. E a atividade avaliativa será sobre esse tema, sobre as queimadas. Você vai usar o pensamento crítico, a habilidade do pensamento crítico, e vai dar sua opinião sobre isso. Mas a atividade vai estar junto com o arquivo que será colocado no grupo de WhatsApp ou impresso junto com as outras atividades, que vai estar disponível a partir de 1º de outubro. A atividade de hoje é realizar uma pesquisa sobre a floresta amazônica, o que você vai encontrar de interessante nessa pesquisa e colocar no caderno. Então, estudem, pesquisem, assistam vídeos sobre isso, fiquem bem inteirados desse assunto para fazer uma boa atividade. Um beijo e até a próxima aula! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto